Escrevi um livro e registrei na Biblioteca Nacional, mas ainda não editei. Posso usar ele na bibliografia, numa tese de mestrado ou doutorado? Pode, tá? Você pode usar sim. Como ele ainda não foi publicado, ele está em fase de publicação, então você coloca no prelo, tá? No prelo, que tá aqui, ó. Você coloca aqui no prelo, que significa que ele está em fase de publicação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o artigo, tá? Muitas vezes a gente escreve um artigo, manda pra uma revista, ela tem um fluxo de trabalho, e aí você tá escrevendo outro artigo. Não é o mesmo, tá? Você tá escrevendo outro artigo. E nesse outro artigo que você tá escrevendo, você cita, você pode citar e referenciar o artigo que foi submetido, tá? Você inclusive pode citar e referenciar o artigo que você submeteu. Aí você não vai colocar no prelo, tá? Você vai colocar submetido. Então você coloca o nome do autor, o título do trabalho, o nome da revista, o possível ano em que ela vai ser publicada. E aí no final, tá? Como elemento complementar, no final você coloca submetido. No caso do livro, tá? No caso do livro, você coloca lá o nome do autor, né? Que é você, o nome do autor, o título do livro, a editora ao qual você encaminhou o seu trabalho, e aí coloca lá no prelo. Voltando no artigo. Se você mandou pra revista, né? Foi submetido pra revista, a revista já aprovou, você já tem o termo de aceite de que ela vai ser publicada, mas ela ainda não foi publicada, então você coloca também no prelo. Tá? Você escreve no prelo do jeito que está aí. Tudo bem? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, deixe seu comentário e seu like. Seu like é extremamente importante pra gente saber que nós estamos lhe ajudando. Valeu?